Por uma dessas equações que só a história esclarece, amanhã, 1º de maio, se comemora o dia do trabalho ou dia do trabalhador, momento em que muitos, em diversas partes do planeta, se dão ao luxo de não fazer coisa alguma. A data, inclusive, surgiu em Chicago, no ano de 1886, a partir de uma greia geral que paralisou uma das mais ativas cidades do planeta. Tradicionalmente, o calendário foi usado para desopilar birra da classe operária, com reivindicações entaladas na garganta. Shows, eventos, concentrações sempre deram o tom no 1º de maio. Olho no olho, quem diria que um microscópico vírus mortal, silencioso e invisível, seria capaz de conter, refrear e tornar inviável um dia do trabalho sem o tradicional grito na multidão de trabalhadores. Pois é, aliás, que milhões nem sequer podem exigir melhores condições de trabalho. Apenas sonham com um trabalho para o sustento. Muito chato, né? Chatíssimo.